Pronto, agora a gente fala com quem? O meu tá escrito, vai para a parada de treinamento. O meu tá escrito, vai para a parada de treinamento, vai para a parada de treinamento, vai para a parada de treinamento. Vou aí agora. Abra a roda de gesto para enfincar seu estandar. Esse cara não sabe nem o que faz isso. É só falar com o carinha aqui, é? Não sei. Agora é para pegar outra? Para o campo de batalha? É. Aceita. Ok, ok. Estou com preguiça de ler, ok. Só essa missão que eu vou pegar. Só. Nós já fizemos, agora nós temos que entregar ela lá no outro lugar. Beleza. Vamos então, partiu. O quê? É, vamos para a Hans Guedes, que está apontando para nós para lá, né? Eu não posso ir para o segundo. Bom, não. Na verdade está falando para ir para o campo de batalha, né? É. Gruta dos Espinhos Flamejante. É para ir para lá? Vamos lá agora. Estou colocando alguma coisa aí, não sei o que está acontecendo aqui. Também não sei, não. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, não. Não é aqui, é? Tem que entregar isso, é isso? Acho que não. Acho que é. Acho que é. Ah, mas é o Ferreiro. É o nome dele? É o nome dele, tá certo, mas não entrega, não. Vamos esperar a Jenny. Eu estou aqui já. Só que a Jenny ainda tem que matar um Embermane jovem, porque ela não fez a missão. Vamos lá, ajudar ela. Caçada, não é não? Campo de batalha, mas tem que matar um Embermane. Mas não, mas a missão já volta já, para entregar. Então vamos. Põe aí. Já coloquei já. É aqui? É. Não apareceu aqui ainda para ir. A gruta precisa subir pela minha gente. Eu procurei os Slayer. São vocês. Os Slayer são vocês. Back to back to back to back to. Você é a pessoa que acha. Só quem assistiu o cast é o que sabe. Vamos lá. Estamos novamente no campo de batalha. Seu microfone está falhando aqui. Meu mic? É. Está cortando. É porque acho que está carregando ainda. Chegamos. 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 Warlock. Grave hard. Bora matar o bicho. Vamos. Vamos matar aí. A gente está fazendo a missão para a Janet. Ela ainda não tinha feito essa missão. Início do jogo aqui, galera. Testando meu lanceiro. Pegando o Embermane jovem. Por isso que ele morre um pouco rápido. Porque ele é jovem ainda. Olha que lindo. Foi legal. O bicho está peidando. É estranho esse negócio verde que fica saindo dele. Tem metade da vida ainda. Fugiu. A Jenny está usando o que? A espada? É. Vou matar ele agora. Matei. Mentira. Eu estava morto. Só para gastar, né? Já que eu estava com o negócio. Completou a missão, Jenny? É... Eu acho que... Onde está a missão? Missão completa. Vamos embora. Missão completa. Vamos embora. Acho que agora sim. Nós temos que todo mundo para a Hansgate. Não está funcionando. Oxe, deu um bug aqui. É, retorna para a Hansgate. É aqui também. Nossa, está bugado, gente, o meu jogo aqui. Você está com o delay. Você está com o delay. Foi. E aí? E agora. E agora. E agora. Beleza. Agora é só entregar a missão. Está entregar a missão. Vamos encerrar o gameplay por aqui Pra não ficar muito longo Porque eu acho que já deu mais de hora Mas eu já vou O que é isso? Ah, é um eventozinho que está tendo Pra você comprar os negócios com dinheiro de verdade Ah, não, obrigada E agora? Eu tenho que falar com o cara de novo, é isso? Tem que falar com o carinha ali, ó Wills Borman Deixa eu ver, é esse cara assim agora Mas pra entregar a minha missão é com ele? É, é Minhas mais calorosas saudações, colegas Slayer Wills está feliz em te ver Nosso amigo treinador Ross É Ross? Como é que fala isso, gente? Diz que a sua chegada era iminente Vamos ver como a Forja Bormen Pode te ajudar Completo Prontinho Pronto Pronto E agora? E agora? E agora? E agora? Ó, o meu apareceu isso É grande o negócio aqui, é grande Desbloqueia forja de armamentos no caminho do Slayer A gente aperta N, que é o caminho do Slayer E ele vai desbloquear isso aqui, ó Aperta o quê? Desbloqueia forja do caçador, certo? Não é esse daqui? Eu acho que vai ser a forja de armas, não é isso? Se ele quer Armamentos, é isso mesmo A forja de armamento é do lado Esse daqui, ó Esse? Esse? Ó, o forja de armamento Acho que é isso Pronto Agora apareceu Um monte de coisinhas E a base boreal Traça uma rota até o campus gelo De base boreal Boteínas para ganhar sensações E o curso de remédio E aqui não tem volume Eu vou fazer isso Mas isso gasta? Gasta alguma coisa, Arlon? Para desbloquear? Às vezes, sim Às vezes, não Acho que por enquanto é só, né? Esqueci Volta a falar com ele? Isso Ah, sim, Wills Está vendo que você já pode Embarcar em uma jornada Para descobrir as técnicas Oceanas de forjas de armamento Slayer Agora vamos decidir O que forjaremos exatamente Quer saber se você está mesmo Em condições de usar armas Forjadas com poder Desbloqueie Pronto É para pegar a próxima missão Direto das chamas? É, é Aceitar Wills Acha que você anda caçando Embermanes? É, Wills Tem diagramas Para transformar Seus troféus De Embermane Em armas de Slayer De design Osteano Habilmente Forjadas com Eiter Se vocês tiverem Partes necessárias Wills Poderá fazer isso Tem que pegar a cauda Cabeça Aqui ficou para mim a missão Direto das chamas Forje qualquer arma De Embermane É isso? É Para onde temos que ir Então? Acho que é aqui Que é esse cara mesmo Só que aí a gente vai Criação Né, Wills? É isso aí Aí tem várias armas ali Você pode forjar Criação Esse cara cria a arma É a Melina cria a Armadura Mas qual Qual que é essa arma De Embermane? Qualquer arma Qualquer uma? Então pode fazer Qualquer uma dessas É, mas você vai fazer Uma espada, né? É, essa daqui No caso, né? No meu caso É isso aqui Isso aqui é lança Aqui é lança Aqui é lança Lança, lança Eu não tenho isso Segurei para criar Materiais suficientes Eu não tenho Não tenho material Está dizendo que está Materiais suficientes Ah, essa daqui Dá Não Isso aí É Eu consigo fazer Essa daqui Isso aqui Não Não, pô Ó Ah, tá tudo Isso aqui é lança Todas essas são lanças? É, só que eu só posso fazer Essas daqui De baixo Ó, tem mais Você pode fazer Qualquer uma dessas quatro Essa aqui Ou essa Não, eu só posso fazer duas Tem que fazer essa da missão, né? Então, qual que é? Requisito A da missão Ó a missão mostrando Do lado Ah, tá Então, vou criar Tem que equipar Será? Não sei Eu aí Vou criar Vou equipar Mas vai que não é tão boa É, mas Eu acho que deve ser melhor Que a nossa E agora? Vejo que Está de olho nas ótimas armas Da minha humilde Forja Slayer Will te dá As boas-vindas Por favor Dê uma olhada Quando estiver pronto Talvez possamos fazer negócios Você verá que a qualidade Oceana É sem igual Ó a minha É pra É pra pegar essa daqui? Essa missão? Oi? É pra pegar essa missão? É A missão Atrás da outra Pode parar não Ó a minha Ah, isso é arma É igual Cadê vocês? Eu tô falando com ele Eu tô falando com ele Você já desbloqueou até a armadura, né? Aí a gente tem que matar três perremontes na base boreal agora Você não precisa de missão? Ah, eu tô falando com ele Ah, eu tô falando com ele Ah, eu tô falando com ele O Arlan, tu já fez até a armadura Como? Com essa menina ali Porque ele já matou os três perremontes antes Nós tem que matar Vamos lá Nossa, mas ele já foi lá e matou? Sei lá O Arlan que é mentira Nossa Como você fez o Arlan? Eu já tinha matado A missão Mas fez, fez Mas e nós? Não matamos? Matou O nosso não Tá escrito mate três Zero de três Então, por algum Ah, não Ah, não Essa é a missão Eu tô na missão Na chave Que chave? De onde você pegou essa chave? Uma lutinha aqui Eu falei com ele Mas eu vim pra cá Você tá indo muito longe Eu vou matar esses negócios com a Jayden Vamos lá Bora lá Bora matar Partiu Tô esperando aqui Quarta demora Tá mesmo Ai, cara Ah, desse daí demora Parece aquele bicho do subnaut É isso que eu ia falar Parece mesmo Igualzinho do subnaut Agora nós estamos juntos novamente Que leia Pelo menos um pedaço do ar Não é verdade? É, uma poção voadora É, e esse cara? Vai ficar Ficou Ah, é mais gente, né? É pra matar aquele bicho, então? Quem é que tá matando já? Tem um cara lá Mas aqui é grande Vamos ter que procurar outro, então? É, bora mais pra frente Uhul O Arlok já voa Olha ele vim voando O Arlok Jayden tá aqui Pra gente caçar um monstro, o ganho Ah, é um alião Como é o nome de jogo? Doubtless É, testando o Doubtless Bem morto, sei lá O nome do bicho Ei, esse aqui é aqueles pequenos Que é Tá febre Da hora Da hora, ele dá um espurro muito louco Nossa Tá bravo Ei, já pegou o pedaço do rabo Vamos lá, galera Vamos matar esse bicho Já tá sem a cauda já Perdeu a cauda já Toma porrada Toma porrada Mais um pouquinho Tô fazendo igual o Victoria falou Pra cortar as pernas dele Tá, bicho Mas dá pra cortar as pernas? Bicho, tá nervoso aqui Poxa, tô atacando nada Tô pegando fogo, bicho Bora lá, bora lá Toma porrada Tem mais um cara Tem, tem um rapaz aí ajudando Tá morrendo Tá morrendo Morreu, já era Já era Caiu, bichão Partiu, próximo Caraca, tá morrendo Caraca, da hora Cheguei Caraca Ah, legal Gente, onde vocês estão? Já me perdi de vocês Eu também tô perdido Tô vendo o Rian Que ia atacar Pô, tem uns bichos aqui Nossa, já morreu o bicho aí Pra onde agora? Achou um ar lá Eu achei um grandão aqui, ó É, tem um grandão mesmo aqui Tem que matar três desse, né? Tirei lá Já matei dois Cadê o Arla? Que tá aqui? Tá aqui Esse é grande, hein? Mas tá morrendo já Já era Morreu Só tem tamanho, bichão Caiu Acho que é porque o cara Que tava matando aqui, né não? Bora tentar achar o Arla Cadê você? Olha nas setinhas em cima Que você vê Tô aí na conta de vocês Achei um balbo aqui, ó Você não tem chave pra tudo Esse é grave demais, né? Da hora esse aqui, ó Olha o tanto de gente Que tá matando ele Tá bagunça da bichinha Já era Caiu, bichão Acho que já completou a missão, né? Sabe o que eu não sei? Minha missão nem tá mais ali aparecendo Acho que já completou Completou já, será? Acho que sim Não tinha que matar três A gente matou dois Só matou dois, só? Não, olha lá Ah não, deu três, é Missão completa Retorna pra Hans Gay Tô chamando o navio, Arla Quando você matar esse bicho, você avisa Acho que dá tempo, né? Dá tempo, né? Tem um baú mesmo ali, ó Eu não tenho a chave da patrulha A aeronave chegou E é isso aí, galera Eu vou encerrar Porque eu entrei por aqui Tá, tá É isso aí também Jenny partindo Por hoje é só Até a próxima, galera Valeu É isso aí Tchau Tchau